Chegamos em Aparecida pra passar dois dias aqui conhecer a cidade E olha, já viemos pra cá dia seguinte aqui no santuário Mas eu quero te mostrar ontem à noite A gente esteve ali na Galeria Recreio Onde a gente pode explorar e conhecer um pouquinho da Galeria à noite As lojas e também um lugar pra gente poder jantar A Galeria Recreio também tem um lugar muito bonito, um mirante Onde a gente pode ver aqui o santuário ao fundo Um lugar lindíssimo pra você apreciar, tirar uma bela foto Ao lado da Galeria Recreio nós temos a Basílica Histórica A primeira basílica construída pra Nossa Senhora Aparecida Também muito linda de que se conhecia à noite E naquela região tem várias lojas com preço muito bacana Então, como eu falei, começamos o dia aqui no santuário E depois vamos explorar e conhecer um pouquinho mais da cidade Já deixa o seu like e se inscreve no canal, bora lá! Que coisa boa! Depois chegar... Com palavras... Finalizada a Santa Missa aqui no santuário Agora vamos conhecer outros lugares aqui dentro Aqui nesse espaço também tem a parte dos devotos mirins Que fica embaixo do santuário Aqui embaixo também tem os estúdios da TV Aparecida E a Livraria Santuário E outro lugar interessante é a Sala das Promessas Também conhecida como Sala dos Milagres É um espaço com 1.300 metros quadrados Com várias recordações e bênçãos alcançadas pelos devotos Você vai encontrar também várias imagens Vários artefatos aqui nesse espaço Só de fotografias são mais de 100 mil fotografias E mensalmente o santuário recebe mais de 20 mil objetos E aqui uma representação da embarcação dos três pescadores Que encontraram a imagem santa lá em 1717 E também tem um espaço dedicado aos milagres E agora saindo da Sala das Promessas Barra Sala dos Milagres Nós vamos na Capela das Velas E agora saímos da Capela das Velas E vamos até a imagem de Nossa Senhora Aparecida Aproveitar que está rolando uma missa A gente já viu a missa Então nesse período é para estar mais tranquilo lá Vamos descobrir Vamos ver Olha, realmente é impressionante Vamos embora conhecer outras coisas Fiquei sem palavras agora E agora seguimos até a Torre Brasília Onde nós encontramos o Museu de Nossa Senhora Aparecida E também o Mirante Essa Torre Brasília tem 109 metros O passeio completo por R$ 25 é o Mirante O Museu de Nossa Senhora O Museu de Nossa Senhora A Fachada e também a Cúpula Se você fizer só duas opções Seja o Museu e o Mirante Ou a Fachada ou a Fachada ou a Fachada ou A Fachada e a Cúpula são R$ 15,00 E também crianças de 6 a 12 anos ou acima de 60, paga meia Agora saímos aqui no 16º andar, no Mirante. Lá na frente é o Centro de Apoio ao Romero, Centro de Eventos, o Museu de Cera, também tem o Presépio aqui. E parte da Basílica que está em reforma. Aqui nós temos a Cúpula, a Passarela da Fé e lá em cima o Morro do Cruzeiro. Onde o bondinho te leva lá em cima. Aqui atrás a grande feirinha de Aparecida. Feirinha é modo de falar, né? É baita pra caramba, tem inúmeras lojas, então é um feirão gigantesco. E aqui também o outro lado da cidade. Nosso hotel está lá para o comecinho. E também aqui no final da Passarela da Fé, você encontra a Galeria Recreio. Além da Galeria Recreio, também tem aqui um pouquinho mais à direita, você vai ver a Basílica Histórica. Visitado o Mirante, agora nós vamos para um museu, aqui também na Torre Brasília. E o museu é muito, muito interessante. Tem várias imagens e artefatos originais dos milagres, como as correntes do escravo que caiu, um dos milagres. Então valeu bastante a pena conhecer o museu. E, bom, enfim, inúmeras coisas você vai encontrar aqui no museu. Vale a pena conferir se você ainda não vem. E aqui o Centro de Apoio ao Romero. Um lugar com 380 lojas, praça de alimentação e tudo o que você precisar pra passar muito bem o seu dia aqui no santuário. Agora, depois do almoço, vamos até o aquário, que fica aqui também no Centro de Apoio ao Romero. Ingressos do aquário, R$12,00 adulto e pra criança R$6,00, paga meia. E idosos também pagam meia. Olha a estrela, que legal! Valeu bastante a pena? Sim! Então tá bom. Foi muito legal! Então vamos continuar nosso passeio agora pelo santuário. Vamos! Aqui no Centro de Apoio ao Romero, então você encontra 380 lojas dos mais variados tipos. Seja artigos religiosos, roupas e um monte de coisas. Agora viemos aqui no Morro do Presépio. Fica do ladinho aqui do santuário e pertinho do Centro de Apoio ao Romero. E várias imagens do Evangelho são representadas aqui. Assim como essa, quando Maria soube que a prima Isabel iria dar à luz e foi às pressas para uma cidade de Judá que fica nas montanhas. E agora nós vamos visitar a Cúpula da Basílica e a fachada. A entrada da Cúpula tem duas opções. Se você compra o ingresso inteiro, com todas as opções, você vai entrar lá pela Torre Brasília. Se você compra só para a Cúpula e para a fachada, vai ser aqui pelo subsolo. Agora chegamos na verdade na fachada, o primeiro ponto de parada aqui. Para você que se perguntava como chegar nesse primeiro andar aqui, é pela fachada. Lá ao fundo a gente pode avistar a feirinha, que é a parte da frente, oficial. E essa aqui é a fachada da Basílica. Posso falar bobagem, mas eu acho que essa é a bandeira do Vaticano. E para o lado de cá a gente consegue ver o campanário do Basílica de Aparecida. E aí agora a bandeira do Brasil. E aqui é o lado oriental, com várias imagens relacionadas à história de José. Agora vamos ao Jardim Ocidental. E esse é o lado ocidental, falando sobre a rebelião dos hebreus, os prodígios de Moisés, as pragas do Egito. E agora nós vamos subir a Cúpula. São os dois lances de escada para chegar até aqui na parte de cima. E olha que interessante que é aqui a parte de cima da Basílica, onde você vê curvado lá de baixo. É assim que é aqui por cima. E agora chegamos à Cúpula, que levou cinco anos para ser concluída. Ela conta com cinco milhões de pastilhas de dois centímetros, algumas até folhadas a ouro. E você pode ver no céu, aqui na Cúpula, várias imagens de pássaros, que são os devotos, vindo aqui em busca, né, de devoção aqui, vindo ao santuário. Ela tem 32 metros de diâmetro e 109 metros de circunferência. E estamos falando de uma Cúpula que está a 72 metros acima do chão da Basílica. Depois da Basílica, nós vamos agora de Bondinho ao Morro do Cruzeiro. E esses aqui são os valores. Ingressos do Simples 38 adulto, 19 criança. A gente vai fazer o Simples e vai ver depois se compra o adicional lá em cima. Agora chegamos no Morro do Cruzeiro, onde temos uma visão melhor da cidade de Aparecida. E antes, podemos avistar aqui o Mirante do Cruzeiro. Para acessar o Mirante, você paga seis reais a mais. E para quem faz o Morro do Cruzeiro a pé, consegue ver toda a Via Sacra. Aqui no final, a gente tem uma das últimas passagens, onde Jesus é colocado no sepulcro, e uma extra que é a Ressurreição de Jesus também. Bom dia, pessoal. Segundo dia aqui em Aparecida, e já começamos falando sobre o nosso hotel Porto dos Milagres. Um hotel que conta com várias opções de acomodação, e também piscina para você aproveitar ainda mais o seu dia. Conta com o café da manhã, e também uma linda capelinha com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Agora seguimos explorando um pouquinho mais da nossa cidade Aparecida. Santuário no segundo dia. A gente vem aqui para a frente do santuário, onde nós temos aqui no fundo o Memorial dos Construtores, construído no marco de 300 anos após o descobrimento da imagem, o encontro da imagem, e esse memorial aqui por todas as pessoas que participaram e ajudaram a construir esse santuário. Agora seguimos indo mais para a frente do santuário, onde vamos chegar na Feira de Aparecida. Outro lugar que não pode faltar no teu roteiro é aqui, a Feira de Aparecida, com inúmeras lojas, com boas opções de preço. Você tem que visitar a feira aqui, porque vale muito a pena. Voltamos para a Basílica. Agora vamos fazer a Passarela da Fé, com mais de 390 metros. É uma caminhada bem importante. Muitas pessoas fazem esse caminho de joelhos como prova de fé. Ela liga também a Basílica atual com a Basílica histórica, a primeira Basílica de Aparecida. Depois de uma caminhada de 392 metros, chegamos aqui na Galeria Recreio. Agora saindo da Galeria Recreio, chegamos aqui na praça, em frente à Basílica histórica de Nossa Senhora Aparecida. Até o cavalo da Barbie está por aqui. E essa Basílica histórica foi inaugurada em 1888. Depois do crescimento de inúmeros peregrinos aqui pela região, foi necessário que em 1955 fosse iniciada a construção da Basílica Nova, que nós vimos anteriormente. Em 1980, então, foi inaugurada a Basílica Nova e consagrada pelo Papa João Paulo II. E olha, muito impressionante também essa imagem de Nossa Senhora, feita de madeira também, muito linda, muito linda mesmo. Vale muito a pena você vir aqui também na Basílica histórica e conhecer essa imagem. Agora a gente está dando uma volta aqui pela praça, na frente da Basílica, e eu também te recomendo a dar uma volta nas lojas aqui em frente, porque elas têm vários preços bons. A gente teve no primeiro dia à noite também passeando por aqui, então conseguiu comprar algumas coisas com preços bem acessíveis. E agora a gente atravessou a rua aqui do hotel e veio aqui no porto de Itaguaçu, para dar uma conferida aqui o que nós temos. E aqui temos a capela de São Geraldo de Magela, onde foi o primeiro oratório para Nossa Senhora Aparecida. E um fato muito importante é que o milagre das velas aconteceu aqui também. E o porto de Itaguaçu está fechado para melhorias, para reformas, mas ele já está funcionando nesse endereço que eu vou botar aqui embaixo, atrás do hotel da Rainha do Brasil. E agora estamos fazendo o caminho do Rosário, que é um caminho de um quilômetro e meio, sai aqui do porto de Itaguaçu e vai até a cidade dos Romeiros. Também dá para fazer invertido lá. Ou se você desejar, você pode pegar o trem do Devoto, que passa aqui do ladinho. Custa R$ 18,00 adulto e R$ 9,00 acima de 60 ou crianças. Aqui também no caminho do Rosário, a gente encontra o Mirante das Pedras. Mas, como se pode observar, está um pouquinho mais abandonado depois que criaram esse novo caminho e a visão não fica tão boa. E sobre o trem dos Devotos? Bom, ele funciona até as quatro e meia da tarde e a gente já chegou meio tarde hoje aqui, então é bom garantir o ingresso antecipado aqui para não perder a oportunidade de conhecer. Mas você pode fazer gratuitamente aqui o caminho do Rosário. E depois de uma caminhada de um quilômetro e meio, chegamos aqui na cidade do Romeiro. A cidade do Romeiro foi uma infraestrutura criada aqui para receber todos os Romeiros de todo o mundo. E ela conta com tudo o que você precisa. Hotel, conforto, lazer, enfim. Tudo o que você precisar, você vai encontrar por aqui. E aqui temos pedalinho, o trem do Devoto, hotel para receber você, olha, até música ao vivo. E essa foi a nossa viagem de dois dias aqui em Aparecida. Espero que tenha te passado alguma informação importante. Curta, compartilha, se inscreve no canal aí. E muito obrigado por assistir. Valeu e até a próxima. Tchau.